O presidente fala do primeiro item da pauta referente ao calendário de reuniões ordinárias do Conselho, que são das datas nos meses de novembro e dezembro. Após as alterações, o cronograma foi submetido à plenária e aprovado para as seguintes datas em 6 de julho, 30 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro, 22 de novembro e 13 de novembro, de dezembro, em 2022, 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 28 de março, 25 de abril, 30 de maio e 27 de junho, 27 e 25 de julho, em 2022. Na frente de recitalização do Parque Gravatá, o senhor Sando que está a importância do Parque para o município e como a reforma é necessária para atender ao vanceiro da população e dos frequentadores da Boca. Em seguida, passo a palavra para o senhor Luiz Cidreira, coordenador de obras da Prefeitura, o qual faz uma apresentação do projeto que será implantado no Parque, explicando em detalhes as novas estruturas, fachadas, iluminação com novos postes, tipos de pisos e demais mudanças. O que não é necessário? da característica natural do lugar, continuação de fios interminabilizantes. Luís Castro tem o único caminho que faz o que é o tipo de fios oposto do projeto, e só o cimento, possuindo certa permeabilidade. O senhor Cidreira explica que a ideia é planificar a área em direção de ter um local de entretenimento com esporte e educação, servindo de atrativo para jovens que fazem uso de várias em seu tempo pago. Simpática a cenário de filmagens e em países ortográficos diversos, além de lazer para toda a... Por decisão da plenária do Conselho, está registrada em ata, foi substituída pela... e houve uma escolha, uma votação da entidade, e foi eleito o Conselho de Contabilidade. Isso consta em ata. A partir de então, o Conselho de Contabilidade começou a participar das reuniões com o representante. O conselheiro Mirabou sugeriu que fez o Código de Meio Ambiente. Então, pediu, ficou decidido que seria um ponto de pauta para dar legalidade à decisão da plenária e participação do Conselho de Contabilidade. É por isso que a gente trouxe esse ponto de pauta, né? Para ficar conforme a plenária decidiu e que a gente siga, assim, uma indicação de alteração de lei. É isso, então. Eu acho que nesse ponto aí, eu acho que todo mundo já estava bem inteirado dessa decisão, né? Ô, Mônica, eu não estou entendendo porque a Conselho de Contabilidade sempre participou, que é socorro. Então, essa lei era de 1806. Ela relacionou as entidades que participam do Conselho, né? Que representam. E era maçonaria. A maçonaria foi substituída por falta, muitas faltas. E, na época, foi decidido e o lei tem plenário e o Conselho de Contabilidade. Mas o Conselho já participava? Não, participa desde 2013, se não me engano. Foi quando teve essa decisão. Não, mas aí sim, entendi. A decisão foi nessa época? Em 2013. Não foi agora. Ah, na lei, se você pegar a lei ou... Ah, tá. Colar a maçonaria. Mas tem essa decisão da... Eu não estou entendendo. 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 Eu acho que é pertinente fazer essa alteração. É, tudo bem. Né? Doutor Jardim, o dia até deu a opinião sobre isso. Já participou há muitos anos. Decisão, né? Unânime da plenária. Mas vamos fazer o pedido, né? Secretaria de alteração da lei. Perfeito. Da sua instituição. Vamos para o segundo, então. Que é a sugestão para o evento do Dia da Águas. É, a Secretaria tem uma programação, né? De... Eventos para o ano inteiro. E aí o próximo... É... O dia da árvore. Que é em setembro e início da primavera. Aí já temos até assim, uma programação. Vou passar para todo mundo e dar uma olhada. para o dia da árvore. Mas nós estamos abertos a sugestões. Né? São algumas coisas que previamente a gente pensou. Mas aí a gente acha que é importante a participação dos conselheiros do Conselho como um todo. E aí fica aí aberto a sugestão. A gente tem tempo ainda para fechar essa programação. O dia da árvore é setembro. E aí todo mundo fica à vontade para pensar em algo e me falar. Como é fácil? Com vocês, tá? Essa é a programação mais ou menos do que a gente tem pensado aí para o nosso calendário aí para o dia da árvore. Mas aí assim é... É só assim o início de discussão, tá? Todo mundo pode ir amadurecendo aí as opiniões.